E aí galera, Tubarão na Área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evoluxo E vamos com tudo aqui, com esse monstrão galera, vamos com esse monstrão aqui Porque tá rolando um evento aí de comer o maior número de tubarões possíveis E nós vamos com ele galera, nós vamos com ele Ontem eu joguei off, bati o recorde que eu fiz em vídeo, se você não viu o vídeo de ontem Vai aí embaixo galera, assiste porque foi topzera demais, é onde eu comprei ele tá E uma outra coisa importante aqui galera, uma outra coisa importante que eu vou estar explicando pra vocês Como que eu consegui gemas, vocês pediram e eu vou estar explicando pra vocês como que eu consegui gemas Eu tinha se eu não me engano 69 gemas e apareceu a promoção dele, beleza? Aí eu pulei pra 120 gemas, porque tem que se dedicar galera, eu fiquei de 1 da manhã a 1h40 aqui ó galera Tá vendo aqui ó, geminhas aqui ó, tesouro, você clica aqui em cima na gema Vai abrir essas paradinhas aqui todinha aqui ó, de gemas tá galera? Vai abrir a paradinha de gemas e tem essa opção aqui grátis Você tem que vir aqui ó, assista ao vídeo e ganhe Tá? Eu não sei se bugou Entendeu? Eu não sei se tá assim pra todo mundo Mas você fica 30 segundos assistindo o vídeo, fecha e suas gemas vai subindo 30 segundos, assiste o vídeo, fecha e a gema vai subindo tá? Então assisti muitos vídeos cara, assisti muitos vídeos É cansativo, mas vale a pena Cai pra dentro galera, assiste o vídeo aqui que vocês vão ganhar a gema Tá aqui ó, é muito fácil, não precisa nem eu entrar aqui pra mostrar o tutorial tá? Fecha aqui ó, vem aqui em joias aqui né? No tesouro, gemas né? Aí vem aqui ó, grátis E vem aqui, nessa opção, beleza? O ouro, se você quiser pegar ouro, beleza Mas eu foco na gema aqui, tá galera? Eu tô com 15 gemas já e vambora pro jogo galera Vambora pro jogo, eu prometi pra vocês Olha meu recorde, 143 milhões malandro Eu prometi pra vocês que eu ia mostrar como que eu consegui comprar o Godzilla né? E tá faltando eu liberar dois tubarões aqui do normal E nós vamos com tudo galera, nós vamos com tudo aqui Ver se a gente consegue alguma paradinha aqui galera, vambora Ele é sinistro galera, ele é sinistro mesmo, beleza, show Vambora Isso aí ó, pega geral aqui galera Vamos entrar logo aqui Vamos pegando aqui ó, vamos entrar nessa parada aqui Que o cara bateu recorde junto com vocês aqui galera Hoje eu tô jogando no... No PC Final de semana eu jogo no PC né galera Tô em casa Dia de CO Caraca moleque Olha isso Pega aí ó, pega eles aí todinho aí galera Pega geral aqui Beleza, beleza, beleza Boa, pega ele Ah, vai, vai e congelar a gente não parceiro Não vai congelar a gente não Beleza, show, explode aí Tudo aqui, vambora Uh, moleque O bichinho é cão chupando manga cara Ah, as foquinhas aqui né galera A foquinha Se eu não me engano é a foquinha que... Que dá tempo pra gente né É isso mesmo, beleza Então a gente tem que ficar esperto aqui hein galera Tem que ficar esperto aqui ó Deixa eu ajeitar uma paradinha aqui rapaziada Vambora Isso aí moleque Hi, hi, hi Eu queria usar o poder dele aqui pra poder fazer um teste aqui ó Show, show de bola Vambora Desce aqui ó Pega geral moleque ó Não conseguiu muita coisa não mas tá maneiro Vambora Tem que ficar ligeiro nas foquinhas tá galera Vamos limpando tudo aqui beleza Dois minutos e pouco aqui ainda Se o vídeo ficar grande vai ficar hein galera Quero ver vocês assistindo hein Quero ver vocês assistindo vídeo longo Beleza Conto com apoio de todo mundo aí Não peguei a parada ali Pensei que tinha pego Tá maneiro Vambora por aqui Caraca mano Ele é Ó Opa Joiazinha né Joia muito bom galera Joia muito bom Tá maneiro Pega aí ó Boa moleque Iiii Compade Aí sim parceiro Iiii 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 Ele tritura tudo malandro Ele tritura tudo mesmo ó Boa garoto Pega aí rapaziada Pega aí Vambora Aqui não tem tempo ruim não A gente já pega o poder dele aqui E vamos tranquilo E vamos tranquilo Vamos tranquilo Tuba Olha cara Já tomo com 23 Cara 23k Olha isso aí Será que a gente bate o recorde rapaziada Será Beleza Show Já tomo aqui ó De repente bate o recorde aqui De repente bate o recorde aqui Beleza Show Tem umas para que a gente não consegue pegar direito né galera É impressionante isso Vambora Beleza Show de bola Boa Isso Isso aí Tuba Isso aí ó Iiii 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 Na febre né galera Joiazinha aqui ó Beleza Show de bola Bora filho Trava aqui não ó Travou aqui Beleza Show de bola Pegamos geral A gente pega o cardume fácil né galera Pega os cardume fácil aqui tranquilamente com ele Ele é muito sinistro malandro Disparado o melhor de todos tá galera Disparado o melhor de todos Mesmo aquele lá o Leo sendo bom Ele é superior cara Ele é superior E não é pouca coisa não É muita coisa Eu quero ver o do Lago Ness Galera Quero ver o do Lago Ness Opa Opa Show Vambora Pega aí ó Iiii Iiii Moleque Aí sim Aí sim Show Febre aqui ó Venha ver Ah não veio a febre Mano Não veio a febre Pegamos aqui Agora veio a febre ó Boa Pega aí os peixinhos todinho aqui ó Tuba Pega os cardumezinhos aqui Joia Geminha né A gente fala joia mas é gema Beleza 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 Moleque Tá bonito aqui galera ó Tá bonito aqui ó Eu aciono ele aqui Sempre dá umas travadinhas né É impressionante hein Iiii Iiii Jura aí pra gente Pega esses itens aqui ó Beleza Show Boa 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 Bastante tubarão aqui hein galera Bastante peixe na verdade Tubarão não Bastante peixe aqui pra gente aqui brincar aqui ó Boa Vamos subir A gente precisa pegar Estamos com um minuto e pouco aqui ó Beleza Um minuto e trinta e nove Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pega geral moleque Iiii 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 Travou aqui Nesse mapa aqui a gente tá assim ó Só nesse mapa aqui a gente tá assim Travou Deu uma travada É normal né Beleza Show Vambora Pega tudo aí tuba Pega tudo Porque a gente precisa de Riu Moleque Aí sim Quando pega na febre de ouro Malando O bicho fica como Nervoso Malando Pega aí ó Show Tá acabando os peixes aqui galera Tá acabando os peixes aqui hein Tomou morrendo Beleza Vamos lá Sobe tuba Boa Garota Aí sim Pega as foquinhas aí ó Beleza Show Elas mesmo que sobe Malando Pega aí Tá maneiro É Mateus peixinho diferente aqui hein Que eu não Não tinha visto esses peixinhos não hein galera Boa Boa moleque Aí sim hein Aí sim Pega aí ó O poderzão dele aí Destruindo geral Uuuu Com febre de ouro Que é sinistro né galera Hehehe 52 Não sei galera 52 Show 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 Caraca moleque 41 Já só aqui galera Só aqui 41 Beleza Quero ver que a gente Como se for pro outro mapa lá Rapaziada Só que a gente já tem 100 minutos de gameplay Em 100 minutos de gameplay O vídeo vai ficar longo Mas eu conto com a visualização de vocês hein Beleza Conto com a visualização de vocês aí Divulga rapaziada Divulga Porque o bichinho aqui tá insano hein O bichinho aqui tá insano Beleza Boa 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 Pega aí Hihihihi Febre Boa garoto Febre de ouro aqui pra gente aqui ó Boa Desce Pega aí malandro Pega aí ó 25 segundos Provavelmente já vai partir pro outro lado né galera 22 Não tem jeito Beleza Ó Conseguiu bastante coisa aqui hein Tá bonito hein Tá bonito Beleza Show de bola Vambora 19 segundos Deixa acabar aqui Deixa acabar aqui A gente Boa moleque 17 Pega aí Boa 13 Explode Vambora Tuba Vambora que o couro vai comer agora Parceiro O couro vai comer agora Já vou chegar destruindo o geral lá hein galera 4 segundos Beleza 8 segundos Febre de ouro aqui ó galera Febre de ouro Beleza Vambora Vambora na febre de ouro então Vambora galera Febre de ouro aqui ó Iiiiiiii Hiiii Detona geral Detona geral Aí a gente sobe a pontuação de boa né De boa Já 20 Ó Se viu pra 20 segundos cara Que massa hein galera Que massa Outra joiazinha aqui ó 22 segundos Vambora aqui ó Desce aqui Boa Uou Cara a gente acha que não vai morrer aqui não Vai gravar Sem morrer parceiro Vamos gravar aqui sem morrer Malandro E eu quero atingir nosso recorde cara Eu quero atingir nosso recorde Beleza Show Explode Pega aí ó Beleza Não explodiu Vambora Isso aí garoto Isso aí ó Vambora Vambora 11 segundos Sobe tuba Pega aí ó Beleza Pra cá não tem mais nada Já trituramos tudo galera Trituramos tudo Uh 8 segundos galera 8 segundos Beleza Show 5 segundos 5 segundos Já era galera Agora já Agora já era Já era nada 6 Pega aí Boa 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 Bora moleque Cabou galera Ih não Deu febre de ouro Deu febre de ouro Então vambora Deu febre de ouro Deu febre de ouro Aqui mas já chegou Como Destruindo geral Malandro Destruindo geral Uh Já peguei o Godzilla Aqui malandro Ha 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 Que isso moleque A gente é do mal Malandro A gente é do mal aqui Explode Pega geral Ih Vambora galera Cadê Pega febre de ouro Aí ó Febre de ouro Moleque Olha a destruição Rapaziada Que isso 71k Beleza Pega ele Pega ele Boa moleque Hi 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 74k Galera Eu quero bater os recordes Dos recordes Malandro Eu quero bater os recordes Dos recordes Aqui Vambora Junto com vocês Rapaziada Junto com vocês Pega essa paradinha aqui Ó Boa 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 Vamos andar aqui Galera Vamos andar aqui Vamos andar aqui Porque a gente aqui Ha 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 Moleque A gente aqui é bolado Malandro A gente aqui é bolado Beleza Show Pega aí o megalodonte Aqui ó Vambora passar pro outro lado Vamos passar pro outro lado Lá Vambora Que aqui tem uns bagulhinhos Aqui ó Febre de ouro Aqui ó Galera Vambora Ihhh Ihhh Moleque Explode tudo Explode tudo Galera Explode tudo Aqui ó Beleza Show Olha isso Moleque Que isso Cupade Explode geral Malandro Explode geral Uuuuuh Uuuuh 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 Até trava Malandro Até trava Que isso Que sacaneia a gente Aqui rapaz Não pode Não pode Não parceiro Não pode 79k Galera Se eu entrar aqui Beleza Pega aqui Esses peixes Todinho Aqui ó Vambora Vambora Mete o pé Pega o seu Bocarra Isso aí garoto Isso aí Ihhh 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 Vambora Vambora Já tomo aqui Com aquela paradinha Aqui ó Beleza Explode aí Eu quero passar Pro outro lado Galera Eu quero passar Pro outro lado Que a gente consegue De boa Aqui ó Vambora Isso aí ó Garoto Isso aí ó Vambora Pega aí ó Boa Explode tudo Explode tudo Explode tudo Tuba Boa É agora galera É agora ó É agora Isso aí moleque Destrói geral Aqui ó Destrói geral 80 e pouco Aí ó Uuuuu Uuuu 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 O bicho é o cão Malandro O bicho é o ar Vem dar uma travadinha Aqui ó Beleza Malandro 86 Explode a gaiola Dos putos Não vai fugir Do Tuba Cara Não vai fugir Do Tuba Não vai Explode o barco Deles Caraca Malandro Aí ó Ih Aqui é H Aqui eles acertam a gente Né Os safados ali Acertam a gente Aqui hein Beleza Beleza Torra geral Aqui galera Torra geral Torra geral Beleza Pega ele Aí ó Uuuu Hihihi Pega aqui ó Seu bocarra aqui Vambora Caraca Pensei que não ia destruir Cara Que isso moleque Vambora Vambora Rapaziada A vida dele Tá acabando Galera Tá acabando Rápido A vida dele Tem que ficar esperto Aqui pra não morrer Tem que ficar esperto Aqui pra não morrer Beleza Show Isso aí galo Isso aí ó Pega aí Tá maneiro Vambora A gente tem que ir pra um lugar Que tem mais Mais coisa pra gente Poder pegar aqui hein galera Porque senão Já era né Tá vendo aí que tão querendo Detonar a vida dele né Vambora Pega aí ó galera Pega aí ó Boa Boa Vambora Ih Cumpade Taca fogo em todo mundo Malandro Taca fogo em todo mundo Beleza Febre de ouro aí ó Febre de ouro aí ó Beleza Explode Desce Tuba Desce aqui ó Pega aqui ó Pega com a shotinha aqui ó Na febre de ouro É bom né 112 né 112 Boa Garoto Aí sim O bicho tá como Rapaziada O bicho tá como Pega ele ali ó Beleza Febre de ouro aqui Galera Febre de ouro Vamos por cima aqui ó Pegando tudo que tem direito aqui ó Beleza 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 Vambora Tuba Vambora Ah Ah Moleque Destrói geral Hi 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 Boa Boa Tuba Passa pra lá Passa pra lá Isso aí Garoto Vamos pra lá Vamos pra lá Vamos por teu ambiente ali Pega geral aqui 115 Eu quero bater o recorde galera Eu quero bater o recorde Beleza Show Vambora aqui ó Isso moleque Aí sim Parceiro Hi 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 O recorde é nosso Boa seu puto Fica aí Ha 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 Boa rapaziada Pega aí ó Pega aí ó Ih olha lá Pega 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 ele Pega ele Pega ele Aí sim Malandro Pega aí ó Show Vambora galera Vambora Toma Toma Já desce como Vamos descer aqui ó Triturando todo mundo Rapaziada Triturando todo mundo Rapaziada Ihhh Ihhh Pega ele Caraca O bicho é o cão Chupando manga Malandro Rapaziada Beleza Beleza Vamos ver É, 160 mil, galera. 160 mil para gameplay. 160 mil para gameplay, malandro. Caraca, conseguimos quantas joias, malandro. Vocês viram aí? Febre de ouro. Beleza, show. Vambora, vambora. Desce aí, ó, tuba. Destrói geral. Taca fogo em todo mundo, mano. Taca fogo em todo mundo. Ih, 154 mil travou aqui. Boa, malandro, boa. Aí sim, galera, ó. Pegamos seu bocarra. Febre de ouro de novo. Boa, pega aqui, ó. Pega. Boa, garoto. Caraca, mano. Daí, aqui tem um espechão sinistro, galera. Sinistro mesmo. Beleza, beleza, beleza. Tá maneiro. Vambora, rapaziada, porque o couro vai comer. 161 mil, galera. 161 mil. Batemos o récord. Peguei ele dourado aqui, galera. Ah, outra febre de ouro, galera. Outra febre de ouro. Na hora que... Travou de vez? Ah, moleque. Que isso, hein? Pensei que tinha travado de vez aqui, galera. Hi, hi, hi. Aí sim, malandro. Aí sim. Pega. Isso aí, garoto. Desce. Boa, garoto. 175. Rapaziada. Novo recorde do tubo aqui, galera. Deixa o recorde de vocês aí, galera. Deixa o recorde de vocês aí. Beleza. Show de bola. Então, é isso aí, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Peguei, peguei, peguei. Beleza. Febre de ouro aqui, ó. Vambora. Iiiiii. Caraca, malandro. Eu não consigo parar de jogar, galera. Eu não consigo parar de jogar. Pega ali, ó. Boa, rapaziada. Cara, tá muito lindo. Muito tempo. Muito tempo. Vambora. Quero pegar, ó. Pega ele. Vai, não destruiu, galera. Não destruiu. Vou fazer uma parada aqui, ó. Vou fazer uma parada aqui, ó, galera. Pra encerrar com chave de ouro, hein. Pra encerrar com chave de ouro. Beleza. Show. Vou encher aqui, ó, galera. Encher aqui, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Ó. Iiiiii. Caraca, moleque. Que isso? É uma mitagem. Ha, ha, ha. Boa, moleque. Olha isso, galera. Olha isso. Para aí, rapaziada. Para aí. Show de bola. Ha, 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 ha. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Tenham gostado do vídeo. Caraca. 20 minutos de gameplay. Quero ver quem vai assistir até o final, rapaziada. Tamo junto aí. Vamos ver o novo recorde. Olha isso. 35k de ouro. Show de bola. Show de bola. Valeu. Tamo junto aí, rapaziada. Um abração. Fui. 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 Obrigado.